Agora um assunto que sempre mexe com toda a cidade de Foz do Iguaçu, já está marcado mais um protesto pela conclusão da trincheira da Avenida Paraná. E os organizadores pedem pelo apoio de mais moradores e também de mais entidades. E já tem data a nova manifestação na obra da trincheira da BR-277. Na tarde desta sexta-feira, o arquiteto Leandro Costa publicou uma nova convocação na página do evento no Facebook. Ele e mais um grupo de profissionais liberais são os organizadores do ato que pedem a imediata finalização da construção do viaduto da Avenida Paraná. O próximo manifesto será no dia 28 de fevereiro, último sábado do mês, às 10 horas da manhã. Os manifestantes vão se posicionar em cima da trincheira para cobrar uma resposta do governo do Estado. Eles querem saber, afinal, quando a trincheira vai ficar pronta. Na página do evento, o organizador diz que não há outra maneira. O primeiro ato no local foi no dia 31 de janeiro, mas até agora o grupo não teve retorno. O manifesto quer que o Ministério Público colabore com a mobilização. Os organizadores vão pedir que o promotor de justiça, Marcos Antônio Andrade, instaure uma ação administrativa contra o governo. A petição está sendo elaborada e vai ser protocolada no Ministério Público no dia 24. Para o próximo ato na trincheira, o grupo quer uma participação ainda maior da comunidade iguaçuense. Pedimos agora a real participação de todos. Precisamos reunir duas mil pessoas nesse manifesto. Caso contrário, continuaremos com esse problema por um longo tempo, escreveu o arquiteto Leandro Costa. A mobilização já tem o apoio da Associação Comercial de Foz, da Ordem dos Advogados do Brasil, Associação de Engenheiros e Sindicato da Indústria da Construção. Mas o autor da publicação também convoca todas as entidades, associações e grupos da sociedade civil organizada para o manifesto do dia 28. Ele também se coloca à disposição para uma reunião com os representantes das entidades para explicar o real objetivo do ato. Os organizadores garantem que o manifesto será pacífico, organizado e apartidário. Segundo eles, as polícias militar, rodoviária federal e a guarda municipal irão dar apoio para garantir a segurança dos manifestantes. O arquiteto finaliza a publicação insistindo que os iguaçuenses deixem seus compromissos por um instante no dia 28 para reivindicar o fim da obra. Este é mais um exemplo de brasileiros que não ficam de braços cruzados esperando a boa vontade das autoridades. A vontade da população deve ser respeitada. Muitas vezes nós precisamos nos manifestar para que de fato as autoridades nos ouçam. Muitas vezes nós precisamos nos manifestar para que de fato as autoridades nos ouçam.